Esse é o Gordão do PC e o DJ Guimarães DJ DJ 84, a maior do estado Aqui é Galo, aqui é Galo Botei na arena, nerd dei o homem, fez mais um golaço Aqui é Galo, aqui é Galo Se a tropa marca três gols, nós pede busca do Fantástico Desce a gelada que hoje tem jogo do Galo Desce a gelada que hoje tem jogo do Galo O elenco tá formado time mais caro do Brasil Três títulos e um ano, nós passou e cê nem viu Aqui é Galo, aqui é Galo Desde 84, a maior do estado Aqui é Galo, aqui é Galo Botei na arena, nerd dei o homem, fez mais um golaço Aqui é Galo, aqui é Galo Quem fica parado, vai tomar um tá ligado Quem fica parado, vai tomar um tá ligado Moscou, toma mais um gol do Galo Moscou, toma mais um gol do Galo De trivela ou cumpridinha, só pra balançar o estádio Moscou, toma mais um gol do Galo Caiu no outro, foi sentenciado Caiu no mineral, foi sentenciado Pois cor, toma mais um gol do Galo No, ah, claro que malou Ganhou Machu Kalini, de preza o galão ganhou No, ah, claro que malou Teve gol do Hulk, de preza o galão ganhou No, ah, claro que malou Teve gol do Hulk, de preza o galão ganhou Até eu marquei três pontos e olha eu nem sou jogador Uh, ah, claro que malou Claro que malou Ah, claro que malou A CIDADE NO BRASIL